Eu falo, Matheus Chibusco, canal Siquetron. Ontem foi a entrevista, não, segunda-feira, né, foi a entrevista do Fernando Haddad para o Roda Viva. Olha, eu tenho que admitir, o pior de onde menos se espera, daí mesmo é que não sai nada. Foi o pior Roda Viva de todos os tempos. O que não é um páreo fácil, eu ouso dizer que foi até pior que o da Manuela Haddad. Nós vimos o Fernando Haddad em todo o seu gênio, em todo o seu brilhantismo, em todo o seu rigor, né, nós o vimos na sua magnanimidade, né. Vejam, magnanimidade no sentido aristotélico do termo. Vejam, por exemplo, né, o que corou o dia foi a seguinte pérola, né. O general Hamilton Mourão torturou, em 1969, um cantor, eu acho que é o Geraldo Andrade, não sei quem foi, né. Ora, acontece que em 1969, o Mourão tinha 16 anos. Ele era de menor, ou seja, bastaria ele ter subtraído da data, em 1969, né, de 1969, a data de nascimento do Mourão. Mas ele não consegue. Nós temos um economista, um autoproclamado economista, que na disseração de mestrado dele, diga-se de passagem, é bom relembrar, ele previu que a União Soviética iria durar indefinidamente, e caiu um ano depois, um ano depois ela caiu de vez, né. Ele, nós temos um economista que não sabe fazer uma subtração. Meu candidato, Bolsonaro, sabe fazer integral e sabe fazer derivada. Mas o senhor Fernando Andrade não consegue fazer as quatro operações fundamentais da gente em mente. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, é um caso cavalar, isso é fake news em todas as esferas possíveis e imagináveis, né. É realmente uma maluquice. Até o tal do Geraldo Andrade, que eu não sabia nem quem era, veio pedir desculpas ao Mourão, né. O Mourão parece que já estuda aí, moveu um processo. Aí já não é a minha competência falar dessa área. Você teve essa pérola, né, para coroar tudo. Mas aí depois ele teve outros problemas. Por exemplo, para o Fernando Andrade, fogão a linha, mata. Ninguém entendeu isso também, né. Loucura. A Bíblia, ele admitiu que era dele mesmo, né. Ou seja, ou o esquilo mágico, o intergaláctico, foi lá roubar a Bíblia para levar para o Bolsonaro, ou ele jogou a Bíblia no mar. Você tem uma explicação que é uma abdução lógica e uma outra explicação que é a abdução alienígena. Qual das duas você prefere, né. Aí não tem mais nenhum o que discutir. Então, o Fernando Andrade, né. Não, pior. Isso aí é bicho. Mas ele ainda disse outras coisas. Perguntará ele quem é o seu herói, o seu ídolo. Um, 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 com a boca aberta, virando, virando o queixo, virando tudo, né. Abrindo a boca, com a boca aberta, é um ídolo. Tem muitos, né. Parece o Chaves, igual o Chaves respondendo a pergunta, né. Igual. Fala outra, professor. Pergunta outra, professor. Que essa está muito fácil, né. E ele não sabe responder a pergunta subjetiva dessa, que engrolou, engrolou. Até que ele falou o Juscelino, que eu acho que foi o primeiro nome que veio à cabeça dele, né. Não podia falar Lula, não podia falar Getúlio Vargas, não podia falar Lamarca, não podia falar Luiz Carlos Prestes, não podia falar Marighella, né. Que eu acho que são as únicas figuras da história brasileira que ele conhece. Aí ele falou o Juscelino Kubitschek, né. Que era de direita, mas tudo bem, tudo bem, né. Tudo bem porque o Fernando Haddad, o Jairinho Haddad, não sabe se ele é medíocre. Então pedem ao Jairinho Haddad, né, a sua frase, uma citação, uma frase favorita, né. Eu achava que um cara que tem mestrado em economia, doutorado em filosofia pela USP, né, iria trazer alguma coisa muito profunda, né. Mas, salvo engano, o que ele falou foi, salvo engano, a frase é aqui. Quem salva uma vida, salva todas as vidas. Salvo engano foi isso aí, ele disse isso aí, que salvo engano também, né. É uma frase que ele falou, isso é, mas aí ele falou, mas de quem? Ele disse, é Bíblia, né. Isso é Bíblia. Acontece que essa frase é encontrada no Alcorão e no Talmud. Mas não tá na Bíblia. Não tá na Bíblia. O Jairinho Haddad, né, ao menos, leu a Bíblia, né. Podia, ao menos, conferir se isso aí vem mesmo da Bíblia. Parece que ele achou isso aí da lista de Schindler, né, que é citada lá essa passagem, na sua paráfrase, na sua versão talmúdica, né. Ela também é encontrada no Alcorão. Mas, ela é citada, mas de Schindler, nesse contexto, né, do Talmud. O povo judeu reverencia o Schindler como herói, porque ele salvou várias vidas. É a mesma coisa que você salvar todo o povo judeu, né. Tanto que ele foi enterrado em Jerusalém, salvo engano, no Monte das Oliveiras. Que é a honraria máxima que até um judeu poderia receber. Então, o Jairinho Haddad, ele sim, bananou totalmente, né. O resto não tem mais nem o que eu comentar, né, pessoal. É muita presunção minha, não. É porque eu acho mesmo que o Jairinho Haddad, ele já esgotou todas as suas possibilidades de fazer relevância, né. Cresceu aí um pouquinho as pesquisas do Ibope, né, que eu não sei quem é que mais leva a sério. Mas, de resto, é bom ignorar. Eu quero ter um som tranquilo hoje, né. Pensar em mediocridade não vai me fazer bem. Este é o nível de um professor da USP. Este é o nível do PT. Já teve inúmeros rodas-vivas memoráveis, né. Eu jogo dizer que esse foi, junto com o da sua vice Manuela Dávila, né. O pior roda-viva de todos os tempos, batendo, pareado em igualdade, né. Essa é a chapa que quer governar o Brasil. Pois um grande abraço e até logo.